Uma boa faxina, camarada, com os Jogos Olímpicos chegando, como na ação, os carros que circulam em nossas entradas precisam brilhar, não deixe ninguém entrar com mais falhas. Opa, agora a gente tem uma balança, é isso? Que chique, mano. Ó, balança de caminhão, verifique se um determinado veículo não excede o peso total. Permitido, você o encontrará na licença do veículo e no seu manual de serviço. Então, calma aí, verifique se um determinado veículo não excede o peso total. Permitido. Ah, tá, lembre-se de marcar qualquer transgressão no relatório de inspeção. Hum, então agora vai ter mais essa paradinha aqui, top, mano. Nossa, olha o tanto de coisa aqui, irmão. Ó, um dos nossos informantes, uma gangue de, é, informantes da gangue de Oberankov. De Oberankov, vamos lá. Obteve informações valiosas sobre outro carregamento de contrabando. Idade do motorista, 40 anos. É, não serviço ouvir conversa telefônica sobre o outro contrabandista. Albarak, beleza. Essa aqui é a placa do carro. Suspeitamos que o motorista tentará atravessar a fronteira. Placa QYV. E esse aqui, é, procurando um membro da gangue Oberankov, escapou de uma batida policial. O motorista está dirigindo para a passagem da fronteira de Caricata. Danos no veículo, para-choque ausente. Cara, é muita informação, mano. É, no âmbito do tráfego, fronteira, serviço contra o carregamento. Obrigado, verificar o estado do veículo. No entanto, deve-se lembrar que no mau estado do carro, não é motivo para recusar a entrada, tá? É, mudou o regulamento sobre importação de mercadoria. Qualquer discrepança, beleza. A partir do dia 28 de abril, obrigatórios qualquer um. Erro no documento devem resultar... Nossa, galera. É muita coisa, mano. Estamos começando mais um episódio de contrabande polis. Valeu, meu querido. Obrigado, hein. Já vamos lá, ó. Já vamos marcar. Agora não pode deixar de passar nada. Ficou de bola. Agora tem o peso do carro. 1.580. Já vamos ver. 1.580. Vamos lá. 1.580. Está no peso, tranquilo. Vamos vir aqui já no relatório. Já vamos meter aqui. Pneu furado. 1. Pneu furado. Beleza. Placa o quê? FWJ. Não é o que a gente está procurando. Então vamos ter que ter super atenção aqui, galera. Vamos ligar a nossa lanterninha. Ó, está faltando. Está faltando um paralama, certo? Calma aí. Ó. Valiosa. Tem uma parada aqui, ó. Contrabandista. Esse aqui, ó. Está dirigindo para passar. Ó. Não é esse. Suspeitamos que o motorista que não parou na inspeção não tentará atravessar na fronteira. Tem uma parada aqui falando. Subo carregamento. Conversa telefônica. Graças a você tiver informação específica sobre o outro contrabandista. Número parcial. Aqui, ó. Danos no veículo. Para-choque ausente. Para-choque ausente. Já vamos mandar esse cara descer. Desce aí, filhão. Tá bom, tá bom. Desce do carro. Vambora. Sem gracinha. Fica de boa aí. Vamos lá. Tá me fazendo perder o meu tempo. É, tem que ouvir isso, mano. Tem que ouvir isso. Vamos ver se tem alguma coisa nesse carro aqui. Esse cara aqui tem certeza que ele tem BO, mano. Ou o jogo tá querendo confundir a gente, tá? Vamos lá. Malinha tá ok. Beleza. Tá ok, malinha. Beleza. Tudo certinho, né? Tá, vamos dar uma confere aqui, irmão. Bagagem. 4, 4. Tá ok, certo? Visitante. O peso dele tá ok. Mano, o que que falou do para-choque, cara? E agora? E agora, galera? Agora eu tô muito na dúvida, irmão. Ó. Procurado membro de gangue de Oberankov, que escapou de uma batida policial e está dirigindo na passagem de da fronteira. Danos no veículo. Para-choque ausente. E agora, mano? Para-choque ausente, cara. E agora? Caramba, galera. Jogo trola. Vamos ver o nome dele. Carteira. Não, nome. Registro. Ibeck. R.A. Tá ok. H. M.A. 9. Tá ok. O peso do carro tá ok. Faria. 4x4. Passaporte. G. R8. DFW9. Quando nós estamos no dia 28 de abril, né? Dia 21 de maio. Dia 81 de maio. Abril, maio. Tá ok. 1º de junho. Janeiro e março. Abril, maio e junho. Tá ok. E agora, mano? Ele é o quê? Tate de visita, cara. E agora, galera? Será que esse cara é o do para-choque, mano? Eu não posso prender o cara assim, mano. Cara, por que demora tanto? Ó, mas fica tranquilo aí, parceiro. Ó, vamos lá. Tem que anotar isso aqui, ó. Não, pneu furado. 1, luz, espelho, para-choque ausente. 2, para-choque ausente. E agora, galera? Será que esse cara é contrabandista, mano? E aí? Ele tá sem os para-choque, mano. Mas aqui não fala nada, mano. Vamos ver aqui. Calma. Sem pane. Vamos dar uma lida aqui de novo. Ah, vamos ver quantos anos que ele tem. Pera aí. É muita informação, mano. Joguinho não é só vim cá e papo, não. Vamos ver. Ele tem quantos anos. Cadê que... Ah, é válido até. Não, é aqui, ó. Data de validade, data de nascimento. Ele tem 34 anos. Reino de Arquei. Mano, vou deixar esse cara passar. Pode pro seu veículo. Tá com o pneu furado. Eu coloquei, mano. Um pneu furado e dois para-choque ausente. É isso? Aqui tá falando que o cara tá com para-choque, mano. Ó, se liga. Ó. Danos no veículo. Para-choque ausente. Um. Ah, é um. Aqui tá com dois, tá? Eu vou deixar ele passar, galera. Vamos descobrir agora se eu fiz besteira. Ué, como é que eu dispenso o cara, mano? Ué. Ué, ué. Ah, eu tenho que devol... Nossa, de boa. E aí, mano? Devolve a carga do cara, cara. E aí? Ô, ô, ô. Tá dormindo, cara? Devolve o bagulho do cara lá, cara. Porra, mano. Meu parceiro moscano aqui. Ô, meu querido. Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Boa viagem pro senhor. Calma aí. Eu acho que eu tô esquecendo um negócio aqui. Pera aí. Calma aí, meu querido. Relatório. Regulamento de entrada tá ok. Peso do veículo tá ok. Número de registro. Tipo de veículo. Lista de carga. Foto. O que aumentou aqui? O peso do veículo. Número de registro. Tipo do veículo. Tudo ok. Vamos ver, mano. A inspeção foi concluída. Vamos ver se eu fiz besteira. Vamos descobrir agora. Vai lá, meu querido. Desculpa a demora aí, viu? Manda arrumar esse carro seu aí. É agora. Hora da verdade, mano. Nossa. Papéis em ordem. Beleza, mano. Tranquei agora, hein? Tranquei. Eu achei que eu tinha feito besteira. Beleza. É um para-choque, mano. O cara tava com os dois. Tá vendo que o jogo trola? Ó. Danos no veículo. Para-choque ausente. Um. Valeu, meu querido. Tranquilo, irmão. Sabe como é que funciona o procedimento aqui na barreira, né? Inspeção total. Desce do veículo aí, por gentileza. Muito obrigado pelo documento. Agora o senhor vai descer, por favor. Pode sair. Sem problema, né? Beleza, então. Vamos lá. No motor perto tá tudo ok. CCX. 5WI. Não é a placa que a gente procura. Beleza. O carro parece que tá sem nenhuma... Não tem nada pra procurar aí. Ah, não tem não? Tem certeza, irmão? Opa, eu vi alguma coisa aqui. Que isso? Acendei a luz. Tem certeza que não tem nada aqui, meu querido? E a documentação do senhor? Como é que tá aí? Tudo certinho? O cara parece que tá ok, mano. Vamos ver a documentação dele. Primeiro vamos ver lá. O carro dele pesa 1.520 quilos. Vamos lá. 1.520 quilos. Vamos ver. 1.520... Saí de Jargal. Tá ok. Passaporte número 2. Y. Turismo. 2Y. Tá. 2.Y. 4F. M8C Charlie. 4. Beleza. 24 de agosto. Janeiro, março, abril, março, junho, julho, agosto. Tá ok. Junho de 81. Abril, março, junho. Tá ok. Data de nascimento. Vamos ver que só isso aqui. Tem 28 anos. Tipo do veículo. Zavede. Mano, tudo aqui. Número do registro. Carteira. Agora tem a carteira do veículo. Saquei. Número do registro. Não tem como verificar o número do registro, né? Só o passaporte. Beleza. 2. Tudo ok com esse cara, mano. Sem problema. Vamos ver se eu fiz besteira. Esse pessoal foi concluído, meu querido. Muito obrigado. Ele é turista. Não tô vendo nenhuma conformidade no carro dele, mano. Vai lá, meu querido. Finalmente. Não tô vendo nada de errado no cara do carro, mano. Vamos descobrir agora. Vai lá, Jó. Boa viagem, hein? Boa, galera. 160. Nice. Tem uma parada aqui. É uma carta. É. Colapso da mina. Pelo menos 5 mineiros morreram com o resultado do colapso de um túnel. Tentando resgate. Além disso, mais de mil moradores. Caramba, mano. Sinistro, hein? Tá. Vamos lá. Vamos continuar. Os dois primeiros 100% certinho, galera. Vamos lá. Achei que ele ia passar direitão. Nego da Inara. Fala, jovem. Beleza? Tudo bem, senhor? Documento, por gentileza. Muito obrigado, hein? É. Vamos lá. Cadê aqui esse cara aqui? O que eu ia fazer? Número 1. Coloca a arma na mão. Vamos tirar uma thumbnail pro nosso vídeo de hoje. Acho que vai ser essa. Vou desligar aqui. Ô, jovem. Tem como o senhor descer do V-Clip, por gentileza? Muito obrigado, hein? Tô vendo que o senhor tá com algumas... Algumas... Bagagens aqui. A gente vai ter que tirar pra dar uma confere, viu? Cadê? Beleza? Opa! Ah, é o motor. Opa, não é nada. Relaxa. Beleza? Para-chope, tudo ok. Parece que não tá faltando nada nesse carro, hein, mano? O S. Tá ok? Eu já olhei aqui dentro. Opa! Mano, parece que esse aqui tá de boa. Não tem nada quebrado. Vamos olhar. Aqui abre? Não abre, né? Ok. Tô com a luzinha ligada? Tô com a luzinha ligada. Detergente. Não tem nada. Vamos ver essa mala aqui, irmão. Tá de boa. Tá de boa. E aqui? Essa mala. Tudo ok. Vai. Beleza? Vamos pedir pro meu parceiro guardar dele. Vou te falar, mano. Esse cara aqui gosta de um cigarro, viu, irmão? Ô, ô, ô. Vai que esse trem aí, irmão. Vai lá. Vai lá. Guarda as coisas lá pra mim. Vou te falar, mano. Cara, tem que ter que ter esse trem na mão. Tá. Vamos dar uma confera aqui, então. Vai guardar uma carga, né? Vamos ver se confere primeiro. Relatório. Não, não é que não. Ah, tá. Bagagem 6. Bagagem 4. Já tá errado. Detergente 3, ok. Bagagem. Tá falando que é 6. Ele tá levando 4. Então, é... Peso, peso. Tipo de carga. Lista de carga. Lista de carga já não confere, vai. Vamos ver o nome dele aqui agora. Eita. Foto não confere, irmão. Foto não confere. Foto, foto. O cara crachá já não confere. Esse aqui eu vou fazer um pente fino, hein, irmão? Vamos lá. Ele é o quê? Identidade. Não fala o que ele vai fazer aqui? Tá, vamos lá. Primeiro vamos pelo nome dele, mano. Coincídio Passaporte. Beleza. Dezembro de 81. De boa aí, meu querido. Coincídio. Quantos anos que esse cara tem, irmão? 39. Ele é da Caristão. Sobrenome. Tudo ok. Coincídio. Tá, então... Ele não vai entrar, né, mano? Tem recurso ali. Deixa eu ver um negócio aqui, irmão. Qual que é a placa do carro? E YV. Não, não é essa. Esse cara não tem como entrar. Vamos fechar aqui. Já vamos recusar. Não quero ver se eu não esqueci nada, mano. Relatório. O que foi? A foto não confere. Lista de carga. Lista de carga não confere. A foto não confere. Ah, vamos ver o peso do veículo. Vamos lá. Pera aí. Qual que é o peso do veículo dele? Peso máximo? 990. Vamos ver com quanto que tá. O que é isso aqui? Não, tá ok. É isso aí, mano. Foi negado. Não tem nada demais aqui. Não tem nada. Não vi nada de estragado, né? Vamos ver se eu fiz besteira. É aqui, ó. Tira isso. Desliga aqui a lanterna. Letra E, ó. E vamos negar a entrada dele, mano. Dá mala, dá mala. Vai lá, irmão. Reclama, não. Mano é dá mala, dá mala, dá mala. Vai, o próximo. Vamos descobrir se eu fiz besteira. Tá acabando, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Vamos ver se eu fiz besteira, rapaziada. Só um minutinho, meu querido. Beleza. Mais 120 pontos. 35 XP. Fala, jovem. Fala comigo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Vamos lá. De documento dele. Muito obrigado. Tudo bem com o senhor? Quando começa a falar demais assim, mano... Parou quebrado. Pera aí. Vista de relatório. Luzes quebradas. Uma. Já vi uma aqui. Pneu furado. Pneu furado 1. Beleza. Lembrando que não é motivo para barrar a pessoa. Tá faltando um para-choque traseiro, eu acho, hein, mano. FJ, a placa do carro. Beleza. Tá tranquilo aí, meu querido, meu querido. Eu nunca achei nada aqui nesse para-choque. Esse negócio aqui, mano, dentro da porta-luva do carro. Vamos ver a documentação dele. Esse cara é o quê? Ele tá a trabalho. Vamos ver o nome dele. Confere. Data de nascimento. Eu quero saber aqui, ó. A gente tá atrás de um cara de 40 anos. Beleza. Ele tá a trabalho. Vale até 9 de junho. Abril mais junho. Tá válido. Número do passaporte. Z2 45 04 E0. Tá ok. República do... Beleza. Cara, tá tudo ok com esse cara, né, irmão? Vamos ver o peso do carro. Vamos só confere. 1.150. 1.150. Opa, peraí. 1.150. Ah, 1.520. Tá ok o peso. Ele não pode passar pelo quê que eu marquei aqui? Não, é só coisas no veículo dele, né? O passaporte dele tá ok. O bigode confere. Para crachar. Não tem mais um cara pra revistar? Ah, vamos ver aqui. Peraí. Tá, fecha aqui. Ok. Passaporte. Tá ok, né? Beleza. A gente conferiu tudo. Tudo ok, mano. Vou deixar ele passar. Cara, falta um para-choque agora, mano. Vamos ver. Pode pro seu veículo, irmão. Galera, não tem porquê de eu deixar esse cara aqui. Só se esse cara foi esse aqui, ó. Veículo, para-choque. Um para-choque. Ele tem um para-choque dianteiro. Não parece que tá faltando um para-choque traseiro, mano? E agora? Será que é esse cara? E aí? Mas não fala o nome do cara, mano. Ou fala? Tem um lugar aqui que fala o nome de alguém. Que é aqui, ó. Nacionalidade Aibaraki. 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 O nome dele mesmo, mano? Jogo do truor, cara. Não, mano. Ele não. Vamos ver se vai passar. Vamos ver. Vamos descobrir agora. Tá aprovado. Vai lá, jovem. Pode seguir. Vamos descobrir se eu fiz besteira. Será que ele era o cara? A questão do canto. Tá faltando um para-choque traseiro, mano. Eu acho. Rodei, galera. Rodei. Deixei um cara que não era pra passar, mano. Tá vendo? Qual do para-choque? Era o cara, mano. É o D-Bob. Vacilei muito agora, mano. I, Z, W. Agora eu vacilei, hein? Tudo bem, meu querido? Fala, meu camarada. Dá os documentos aí pra gente aí que eu tô grilado. Acabei de tomar um prejuízo aqui. Desce o carro aí, por gentileza aí. Vacilei, galera. É, o jogo é meio que adivinha, né, mano? A barba tá ok. Vamos conferir tudo aqui agora. O nome dele tá ok. Data de nascimento. A gente tá até de um cara de 40 anos. Não é esse. Passaporte, confere. Tudo confere. Junho, confere. Vai, daqui abril. Tudo confere, né? O carro, 2030 quilos. Vamos ver. 2030. Beleza. Tranquilão. Tá vazio, parece, né? Tranquilão. Vamos ligar as luzes aqui. Opa! 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 Eita, lasqueira. Se achei que tem mais. Nossa senhora! Caramba, rapaziada. Vai vendo, irmão. Contrabandista dos brabos, mano. Não, fica de boa. Que? Você tá me oferecendo propina. Você não fez isso, não, mano. Nossa, olha isso, cara. Deu bom, deu bom. Mais, mais contrabando, mano. Opa! Caraca, tem todos. Dançou, filhão. Não vem me oferecer propina, não. Que vai ficar pior pro senhor. O que tem aqui dentro? Será que tem mais? Não tem, né? Tem mais alguma coisa aqui? Olha o cara com muita droga, hein, mano. Vamos ver lá atrás. Você tá enrolado, você sabe, né? A casa caiu pro senhor. Precisa falar nada. Precisa? Você sabe que o senhor tá preso, né? Contrabandista. Vai, vai. A casa caiu pro senhor. Tá preso. Seu pilantra. Tá preso, irmão. A casa caiu. Tá na mão. Aí, ó. Vai vendo. Três agora, hã? Hoje deu bom. Prendemos três. Prendemos três? Ô, trabalha, hein, filho. Trabalha, trabalha. Liga esse negócio aí, ó. Deu bom, galera. Vamos ver o que a gente... Nossa, mano. Aí, nosso armazém... Ah, nosso armazém... Agora a gente chupou, ó. Que beleza, ó. Dá pra deixar a coisa pra caramba aqui no nosso armazém, irmão. Nice. E tamo cheio de coisa aí, ó. Não precisa gastar com nada. Tamo com dois mil e pouco, né? Vamos ver aqui. O que a gente pode fazer com essa grana? A gente tá de boa de arma. Vamos ver se dá pra gente chupar alguma coisa. Viatura a gente já tem. Não precisa mexer com viatura. Os policiais... Já tá no máximo. A gente já deu aquela lupada braba. Tudo no máximo. Falta upar a casinha. Mil e trezentos? É pra quê que é isso, cara? É só pra mim dormir? Não, mano. Melhor eu arrumar isso aqui, ó. Não, aqui tá de boa. Aqui também? Quanto que é isso aqui? Mil e quatrocentos? Vamos aumentar aqui. Não, é muito caro. Um, dois, três. Caramba, irmão. É complicado, hein? Não, isso não. Tá bom. Vamos gastar de risco agora, não. É isso, galera. Vou finalizar o episódio por aqui. Deu tudo certo. Pô, deixa eu passar, cara. Tem que ir lá fora, lá. O tiozinho tem que me prender ele. Vai, vai. Vai, cara. É isso, rapaziada. O tiozinho tá preso. Mandar meu parceiro aqui guardar o veículo. E, ó. Tá dando bom, hein, mano? A base tá melhorando. A galerinha já tá de colete. Perdeu uns seiscentos pila. Eu vou vender algumas coisinhas ali. Vou dar uma farmada numa grana agora. Tem umas coisinhas pra gente resolver. Contrabandista. O contrabando foi frustrado. É isso, galera. Se você ficou até o final, muito obrigado. Agradeço demais o feedback que vocês estão dando pro game. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.